A vida é muito mais do que parece ser. A sua percepção do conhecido e do desconhecido é o que determina a sua experiência. Talvez seja fácil perceber que, à medida que você envelhece, tudo o que lhe diz respeito envelhece também. Que há uma marcha lenta em direção a um fim, mas, o que dizer também do seu contínuo renascimento, desenvolvimento e progresso? Ambos são verdadeiros, no entanto, um cria uma energia próspera, enquanto o outro cria privação. Qual desses pensamentos domina a sua percepção, suas crenças sobre o mundo que o rodeia? Esta é uma reflexão essencial para estes tempos, pois o grau de vitalidade do mundo é governado pelo que você acredita a respeito dele. Ou você está prosperando e participando da criação do novo, ou está deitado e deixando o antigo consumi-lo. Esta é uma escolha da maior importância, um ajuste constante, que determina a expansão ou contração da sua energia e experiência no mundo, na vida, ou em qualquer momento. Isto poderia ser simplificado como as qualidades de otimista ou pessimista, mas, na verdade, é muito mais significativo do que isso. Você crê conscientemente que é um criador do bem maior para o planeta, ou não? Você sabe que é importante, que sua vida é importante, que você é um agente ativo de Deus, vivo para o propósito da experiência e criação, ou não? Você sabe que isto também é verdade para cada um dos seus irmãos e irmãs do planeta, ou não? Você sabe que a contribuição da sua luz e sua forma criativa de expressá-la fazem uma diferença significativa para você, para os seus e para o mundo, ou não? Isto não quer dizer que você deva levantar-se e libertar uma civilização do cativeiro, mas significa, sim, que você é responsável por se elevar e pela luz que você traz a cada momento. Você é um radiante transmissor de vida, e o conhecimento disto cria escolhas diferentes a cada instante e um contágio de todos que o rodeiam, que se transforma em prosperidade, ou não? A maioria está simplesmente na existência de sobrevivência, por isto a sua luz radiante e benéfica é vital agora. Escolha isto! E então, é claro que você sabe, esta onda poderosa se juntará a todas as outras ondas de prosperidade, para sustentar o todo com luz resplandecente, regeneradora, criativa e inspiradora de vida. Existem aqueles que são levados a liderar grandes massas de civilizações para fora do cativeiro, e a uma infinidade de ações transformadoras e sagradas, e a sua luz pode contribuir com isso, diretamente do centro do seu ser. Se cada um de nós começar dentro de si mesmo, mudaremos o mundo de milhares de formas positivas, e expansivas, que respeitem e honrem toda a vida, e respiraremos como um só ser. Se estivermos convictos de que isto é possível, isto será. Mas, se considerarmos somente decadência, morte e destruição, não será. Escolha! E a partir daí, virá toda a energia para sua contribuição com o grande e expansivo todo, seja ela grande ou pequena. Não existem medidas nem julgamentos para sua contribuição, é necessário apenas que você se faça presente. Em todos os tempos, de todas as maneiras, nós nos unimos à sua busca pela Luz. O Conselho de Luz Interior O Conselho de Luz Interior